Música Mais uma salva de palmas para eles amigos Sabem que a paga que dá-nos a estes grupos são as nossas palmas Obrigado Pai As nossas palmas é o calor humano É quem os faz a ir recordar e lembrar-se Fomos bem recebidos, fomos bem tratados Música Obrigado e até já Música Música Música